Hoje o texto é Provérbios 20, 19, que fala assim Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais Tem gente que, além de estar vivendo luta, ainda conta as lutas para quem não tem estrutura para ouvir as lutas E aí a sua luta, filho, fica pública, porque todo mundo vai saber Uma das características da pessoa fiel é que ela sabe guardar aquilo só para ela Já aconteceu de eu contar algumas histórias no púlpito, a pessoa achar que é dela e vir tirar satisfação comigo Passou sim, você contou minha história no púlpito? Aí eu falo, não, eu contei de uma outra pessoa que me autorizou a contar E por acaso essa história é parecida com a sua Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o texto diz, evita quem fala demais Evite, você precisa ter conselheiros Conselheiros geralmente não são pessoas no mesmo nível que você São pessoas que estão um nível acima Em tudo, na vida, na caminhada, no entendimento, na sabedoria Até nos anos de idade Seja você essa pessoa que evita quem fala demais E que tenha graça de chegar perto de quem pode ouvir Para poder contar o que você pode contar só para um Seja louco por Jesus